Música Mentira que estou perdido na multidão Com energia de alegria e eu penso na escuridão Eu desagente de alta, eu só tenho manos otários Falsificando o sorriso, quero a morte de vários Então, desencosta E tá sorrindo porque eu não conheço você Provavelmente eu não sou daquele tipo Que vai na sua roda e que tu chama de meu amigo Eu não sou um nome, eu não tenho seu sangue Então saia daqui, não espere que eu me saia E descregue toda essa raiva em você Tentou ficando bem, vou descer trabalhando pra ver Começando a tremer, eu quero arrebentar você Tu não é columbar, mas vai passar na TV Há alguns jovens de estado Desfigurado, assumiram sua sombra, seus sombrados esperados Agora você corre Aqui vem a pavos! Aqui vem a pavos! Aqui vem a pavos! Aqui vem a pavos! Tempo! Arregue! Tchau, tchau.